Passe horas agradáveis no pesqueiro Império dos Peixes, porções, pratos alacate e pesque-pague, shows toda sexta-feira e combos especiais com chope 3x10, Estrada Juvenal PR323, saída para Cruzeiro do Oeste. Novembro é notoriamente conhecido pelo aumento da oferta de produtos e serviços com grandes descontos, apesar da promoção Black Friday ter uma data específica, 29 de novembro. Empresas aproveitam a oportunidade para estender as suas promoções e alavancar as vendas de final de ano. Justamente por conta deste aumento nas vendas com descontos atrativos, o consumidor precisa redobrar os cuidados na hora de realizar as compras. A orientação do PROCON municipal é que antes de ir às compras o consumidor faça uma pesquisa sobre o preço atual do produto ou serviço que pretende adquirir e assim identificar o valor mais atrativo para o bolso. Olha, a palavra de ordem nessa Black Friday é pesquisa. É importante que o consumidor faça uma pesquisa não só atual dos preços, dentre os vários fornecedores que existem no mercado, mas também verificar o histórico daquele valor nos últimos meses. Infelizmente, ainda é uma realidade, existem fornecedores que praticam aquela famosa metade do dobro, onde ele aumenta o preço injustificadamente do valor do produto e fornece aquele desconto proporcional àquele aumento. Na verdade, o preço está sendo ofertado pelo preço usual dele, mas aos olhos do consumidor aquele desconto parece vantajoso, apesar de ser falso na essência. Em caso de compras pela internet, é preciso confirmar se a fonte do site é confiável e verificar a reputação da empresa online. Sites desconhecidos precisam ser evitados. Sim, nós temos várias ferramentas disponíveis para o consumidor para prevenir esse tipo de situação. Vamos falar primeiro de compras físicas e eu já passo pela internet. Para compras físicas, o consumidor que definir o fornecedor a ser adquirido, o Procon Paraná tem um site que tem uma aba que chama Procon em Números. Lá ele pode verificar o ranking de reclamações daquele determinado fornecedor e verificar se ele realmente de fato é confiável. Para compras online, o cuidado tem que ser redobrado, porque é um período do ano predileto de falsários, onde golpes aumentam em números. Então é importante você verificar a fonte daquele site. Existem fontes também que nós disponibilizamos em nota, onde o consumidor pode entrar e verificar uma lista de sites a serem evitados para realizar essas compras. É importante também que você salve todas as telas do procedimento de compra, assim que você definir qual fornecedor vai ser escolhido para a compra de determinado produto. Isso facilita na hora de criar uma reclamação, você vai ter os documentos pertinentes para abrir aquela reclamação. E nessa gama de documentos a nota fiscal é essencial. O consumidor pode buscar informações sobre os sites em www.reclameaqui.com.br. Outra dica é não repassar dados pessoais e bancários para estranhos e desconfiar das ofertas que fogem do senso comum. Recomenda-se que o consumidor leia atentamente as condições de compra, as especificações do produto e regras de devolução e trocas de produtos. É importante esclarecer antes de realizar a transação com os fornecedores, esclarecer as regras de devolução e troca daquela determinada empresa. Fora as regras que já existem em CDC. Lembrando que, compras online, o consumidor pode desistir da compra no prazo de até 7 dias, a contar da data de recebimento do produto. O PROCON Municipal funciona na Avenida Castelo Branco 3871, atendendo das 9h às 16h, com distribuição de senhas até às 15h30. Mais informações, 3621-5600. Nós temos tanto o PROCON, que ele fica aberto aqui das 9h até às 16h, as senhas são liberadas até às 13h30, quanto o consumidor.gov, que é uma plataforma digital onde ele pode estar fazendo essa reclamação sem sair de casa. O PROCON Municipal 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 O PROCON Municipal